Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer esse vídeo aqui rapidamente sobre estruturas de madeira. Na verdade a dica que eu vou dar aqui para vocês é sobre como que você faz para ter algumas famílias que porventura você não tenha no teu template. Vamos imaginar a seguinte situação que você vai fazer uma casa de madeira, um projeto de casa de madeira. Eu devo fazer um outro vídeo aí mais adiante sobre como fazer uma casa de madeira. Só que imagina que você precisa de pregos, famílias de pregos que você quer modelar essa casa exatamente como que você vai fazer. Imagina que você vai usar prego e aí você utiliza o comando cm aqui e você pega prego, tá? Mas vamos pensar aí, aqui tem vários modelos de prego que você pode utilizar. Pode criar famílias com pregos maiores também. Mas imagina a situação que você inicia o template, ó, vou fechar aqui, não vou salvar. Esse aqui é o template de madeiras, tá? Nesse template de madeira, template de estrutura de madeira, ele não tem essas famílias de prego e tem o prego também que é utilizado para a forma. Então olha aqui, nós temos aqui as tábuas, alguns modelos que eu deixo aqui, né? Alguns pranchões, tem conexões. Mas eu vou usar o comando cm, que é o comando de famílias que eu pego aqui, ó. Eu tenho vários elementos para fazer conexões com madeira aqui. Se eu pego o comando de vigas, eu tenho vários tipos. Tenho ripas, tenho sarrafo, vigas de madeira, compensado e vários tipos de materiais. Aqui há tábuas, sarrafo, ripas, pranchas, madeira de lei e vários outros modelos, que é batente, carbo. Então como que eu faço para ter essas famílias de pregos aqui? Vou fechar esse template e vou abrir o template de estrutura que eu tenho, que é usado para estrutura de concreto e outros modos que eu uso. Template estrutural. Então, esse template estrutural, os meus alunos têm no curso, tá? Quem já é meu aluno do curso de Revit Robot 2023, tem esse template aí. Quando você dá o comando cm, você aqui tem várias famílias, né? De lajotas, conexões, bases, várias coisas aqui. E também prego, prego comum, prego de forma, tá? Tem vários itens aqui. Tem até parafusos aqui. Aí você queria salvar, extrair essas famílias de pregos pra você usar em outro template. Aqui quando você vai em arquivo, salvar como, você tem a opção de salvar um projeto, criar um template e tem essa, esse item chamado biblioteca. Se você vem aqui, diz que você quer salvar família. Se você diz aqui que você quer salvar todas as famílias, aqui ó, se você clica aqui e diz que é todas as famílias, imagine que você está num projeto que tem várias famílias, famílias que foram usadas e famílias que não foram usadas. E você diz que quer salvar todas, ele vai criar uma pasta com todas as famílias que tem no projeto. Mas, nesse caso, eu quero apenas a família de prego de forma, porque a família de prego comum eu já salvei aqui, tá? Eu vou colocar aqui a família de prego de forma. Vamos achar aqui que eu tenho, ó lá, prego de forma, tá? Tem outros itens que eu poderia, qualquer. E vou salvar. Ele salvou na mesma pasta lá, tá? Quando eu fui aqui em arquivo, salvar como família. Ele salvou nessa pasta aqui, portugueses, tá? Ó, liberar isso, a pasta de famílias, Brasil tá aqui. Então, eu tenho a família aqui de prego comum e de prego de forma, né? Quando você inicia um template de madeira agora, e se eu quiser que aqueles pregos fiquem sempre no template de madeira, é só eu abrir o template de madeira e carregar a família e salvar o template que vai ficar nele. Mas eu vou mostrar só pra você poder utilizar aqui, ó. Então, aqui eu tenho o template de madeira, né? Inicia um projeto. E nesse projeto, porventura, eu não tenho as famílias de prego. Você vai inserir, carregar família. E lá na pasta portuguesa, ó, tem o prego comum e prego de forma, ó. Eu mando abrir. Ele vai carregar os pregos aqui. Eu dou o comando cm e aqui eu tenho o prego comum que eu posso inserir aqui. Vamos colocar aqui no 3D, ó. Eu vou deixar aqui a estrutura de arame pra você poder ver, né? Ó, colocar aqui. Você pode ver em corte também. E eu vou colocar aqui também o prego de forma, ó. Tem prego de forma, vários modelos, ó. Tá? Você coloca aqui, ó. E esses pregos, você pode selecionar ele e mudar o tamanho aqui do prego, ó. Tá? De repente, aqui, esse aqui é um prego maior. Um prego menor. Então, você tem aí diversos tipos de prego. O menorzinho. O 17 por 27. O 19 por 16. Olha aí, ó. Vários pregos aí que você pode utilizar no teu projeto aí. E ele é quantificado, tá? Na tabela, você pode quantificar os pregos que você utilizou. Então, se você precisar fazer uma forma e você quiser modelar exatamente como você vai executar, aí você pode utilizar essa colocação de pregos aí que vai ficar legal. Perfeito? Abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí